Pessoal, então eu vou começar a primeira parte aqui, tá? Boa noite a todos, bem-vindos aqui a nossa primeira aula pelo Zoom, né? Espero que vocês gostem, tá? Já tá no drive o material de vocês do final da aula de hoje, nós vamos primeiro responder a nossa prova, tá? Depois nós vamos continuar trabalhando as estabilidades que nós começamos semana passada. Eu faço uma retomada dela um pouquinho, tá? E o Zoom aqui é muito gostoso porque dá para compartilhar o material com vocês. Então quem tiver pelo celular, que fica difícil acessar material e o vídeo ao mesmo tempo, aqui a gente consegue compartilhar, tá? Então mesmo que vocês vejam o vídeo depois, fica compartilhamento de material na tela. Então é muito mais bacana, tá? Eu gosto muito do Zoom, eu acho legal. Dá para a gente colocar até o fundo personalizado, o fundo personalizado aqui para vocês, especialmente, tá bom? João, sem fazer memes e figurinha dos professores, tá? Então vamos lá. Tudo bem, Júnior? Ok, então. Pessoal, se alguém estiver, acho que não, acho que todo mundo tá com o nome aqui, que às vezes aparece algum escrito ali iPhone, alguma coisa assim, mas aqui todo mundo com o nome, tá? Beleza, então. Eu vou pedir só para vocês desativarem os microfones de vocês, porque às vezes faz algum barulho, dá eco alguma coisa para não atrapalhar, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou iniciar a correção da prova, tá? E depois, representantes da T1 e da T2 estão aqui? Todos. O João é de uma turma, né? Acho que é a Sara agora, né? A Sara não entrou ainda. Quem que é o representante T1 e T2 agora? Depois eu vejo no grupo, tá? Porque eu quero que vocês verifiquem. Oi, Paulo! Eu quero que vocês verifiquem, porque não sei se todos receberam a nota, tá? Aqui, o Givanito, né? Se todos receberam a nota, então vocês... Por que não cadastrou e-mail, alguma coisa assim? Então vocês... Eu envio no particular de cada um. Isso daí eu converso bando lá através dos representantes, tá bom? Mas, em princípio, todo mundo teria recebido, tá? O vídeo fica disponível, ele sobe no YouTube ao final da aula. Às vezes o YouTube demora para subir ele. Então pode ser que ele entre amanhã, mas ele já vai... Hoje, na parte da manhã, foi rápido, tá bom? Então, legal! Todo mundo está ouvindo e vendo bem, né? Então nós vamos... Ai, que delícia, gente! Duas salas! Tô muito feliz com vocês hoje, tá? No YouTube fica apenas ali no bate-papo, não tem essa interação. E mesmo que não veja aqui a imagem de todos vocês, mas nós temos aqui disponível, tá? Bom, todo mundo vê aqui a tela, todo mundo vê a tela, né? Qualquer coisa vocês mandem aqui pelo bate-papo que aparece aqui pra mim, ó. Todo mundo tá vendo a tela aqui, né? Aparece aqui tudo certinho, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só. No primeiro momento, a nossa prova era composta de 10 questões, tá? Essas 10 questões todas foram trabalhadas na revisão, foram trabalhadas naquele questionário, algumas foram adaptadas, algumas foram modificadas, mas tudo foi trabalhado em disciplina, tá? Algumas foram trabalhadas até presencialmente, tá? Então, eu vou... Quem mandou esse coraçãozinho aqui? Vocês que fizeram isso? Deixa eu aceitar. Seus danadinhos, gente! Eu não sabia que vocês faziam isso! Isso! Ó, mais uma coisa que eu tô aprendendo aqui. Ah, tem aqui anotar. Interessante! Amei! Obrigada pelos corações, seus queridos e maravilhosos. Morro de saudade. Pessoal, então vamos lá. Ah, o coração, ele sai do meu nome aqui, ó. Não tem problema, tá? Tá? Bom, eu vou lendo aqui com vocês todo o enunciado, tá? Eu já deixei aqui grifado a resposta correta para que a gente já tire dúvida aqui, tá? O Givanildo, eu não entendi o que você perguntou. Professora de gravar a aula. Não, não esqueça. Estou gravando a aula. Acho que é isso que você perguntou. Não esqueceu de gravar a aula? Ah, tá. Fica tranquilo. Eu já... Tá gravando, Givanildo, tá? Tá gravando, sim. Eu já uso o Zoom aqui em aulas, então eu já tenho o... Já uso esse método aqui. Primeira coisa que a gente se lembra é fazer a gravação da aula, tá? Mas obrigada por lembrar, tudo bem? Tranquilo, então. Então, vamos lá. Josué e Marcos são funcionários da Sociedade Empresária Empreendimento Seguro Limitado, tá? Especializada em consultoria em segurança do trabalho e prevenção de acidentes. No ambiente de trabalho de ambos, também ficam outros 10 funcionários, havendo placas de proibição de fumar, o que era frisado na contratação de cada empregado, tá? Então, aqui, já se lembrando aqui, não pode fumar, num ambiente de 10 funcionários e já havia a placa de proibição, até porque já existe também em lei federal, né? Mas também existia ali a comunicação quando havia a contratação dos empregados, tá? Ok. O superior hierárquico de todos esses funcionários dividiu as atribuições de cada um. Então, cabendo a Marcos, a elaboração da estatística de acidentes ocorridos nos últimos dois anos. Tarefa a ser executada em quatro dias. Nós respondemos a essa questão, foi modificada apenas as alternativas. Ao final do prazo, ao entrar na sala, o chefe viu Josué fumando um cigarro. Em seguida, ao questionar Marcos sobre a tarefa, teve como resposta que ele não tinha executado porque não gostava de fazer estatísticas. Mas, diante do caso, existe a possibilidade de dispensas sem justa causa dos empregados. Sobre a justa causa, assinale a incorreta. Então, olha só. Josué e Marcos, eles são funcionários, tá? O Josué estava fumando, então ele desobedeceu a ordem direta para todo o setor, para todos os funcionários, e o Marcos deixou de cumprir ordem diretamente para ele, tá? Então, do superior e hierárquico dele. O que que nós temos aqui? Quando nós temos... É pra assinalar a incorreta aqui, tá? Quando nós temos as duas condutas aqui, são duas condutas diferentes, tá? Mas, parecidas, tá? Então, olha só. Ambos praticaram atos de indisciplina e insubordinação, respectivamente? Está correta porque indisciplina é a desobediência de um ato, de uma falta grave, de uma ordem que é direta a todo o setor, ou a todos os funcionários, ou a todo o estabelecimento, quando desobedece essa ordem. E, a insubordinação é quando desobedece uma ordem direta para ele, tá? Então, a letra A está correta, nós temos que assinalar a incorreta. Ok? Tranquilo? Então, questão A eliminada porque está correta. As justas causas estão arroladas no artigo 482 e 483 da CLT, conforme sejam cometidas, respectivamente, pelo empregado ou pelo empregador. 482 trata da falta grave cometida pelo empregado, 483 pelo empregador. Correta, né? Sem dúvida, eliminada então porque está correta. Deve haver atualidade entre a falta e a penalidade máxima aplicada, tanto por parte do empregado quanto praticada pelo empregador. Sim, atualidade é imediatidade, né? Você não pode... Ele cometeu lá... Já abra aqui o chat, tá? Cometeu um ato lá de indisciplina, subordinação, chegou atrasado, foi um curto. Se você demorar para efetuar a punição e o empregado também demorar para verificar a rescisão indireta, pode ocorrer o quê? O perdão tácito. Lembra? Que tem que ser atual, tem que ser imediata a punição. Além da alternativa D, deverá existir proporcionalidade entre a prática da falta e a natureza da punição? Sim, deverá existir uma proporcionalidade. Ok? Tranquilo? Joia! Deixa eu ver se tem... Cláudio, 483 fala assim, tá? Fala da justa causa das faltas graves cometidas pelo empregador que enseja a rescisão indireta, tá? Oi, Rodrigo, tudo bem? Tranquilo? E a conduta de ambos não encontra tipificação legal passível de dispensa por justa causa? Encontra sim. Inclusive, nós trabalhamos que o rol para justa causa, para falta grave do empregado, o rol é taxativo do 482 e alguma outra legislação esparça, né? Tem de ferroviário, tem sobre a greve, enfim, que pode ensejar. Ok? Alguma dúvida? Cláudio, está sanada a sua dúvida? Recisão indireta, Yuri. Essa rescisão indireta é falta grave cometida pelo empregador. Vocês se recordam disso? Recisão indireta é falta grave cometida pelo empregador, tá? Quando ele comete uma falta, tá? E o empregado pode requerer a rescisão indireta. É isso? Na B, é isso mesmo, tá? Ó, 483 cometida pelo empregador. Acho que era essa a dúvida. Se não for, vocês podem questionar aqui, ó. Ah, agora eu estou entendendo o que você está perguntando. Que não é justa causa, que não se denominaria justa causa do empregador, é isso? Não sei se é isso que você está questionando. Tá, tá? É, a gente pode admitir também como justa causa do empregador, tá? Então, a doutrina fala em 482 e 483, ok? Nós respondemos, inclusive, essa questão lá na revisão. Justa causa é uma demissão por justa causa quando é falta grave do empregado, tá? A justa causa cometida pelo empregador, a rescisão é chamada de rescisão ou pedido de rescisão indireta do empregador. Tranquilo? Ficou com essa dúvida? Muitos erraram a questão? Eu não tive acesso a... Eu tive acesso, mas eu acabei não conferindo quais as que vocês erraram lá para eu tabelar, tá? Porque foi disponibilizado ainda e nós vamos fazer a resolução hoje para tirar dúvida. Tranquilo? Belezinha? Tranquilo, gente? Beleza. Então, vamos para dois, tá? Vão questionando aí conforme fica alguma coisa aqui. Na verdade, ficou confuso o final da letra B com a E. Não, a E. A E, gente, a conduta de ambos não encontra tipificação legal passiva de dispensa por justa causa. A conduta de Josué e Marcos. Todo mundo concorda que é indisciplina, é insubordinação, tá? Mesmo que você não soubesse a conduta, tem previsão legal. Então, a E não tem dúvida de que ela está incorreta. Aí, vocês ficaram na dúvida da B não estar correta, por quê? A 482 trata, ó, justas causas estão anuladas 483 conforme sejam cometidas, respectivamente, pelo empregado, que é o 482, e 483 pelo empregador, é isso? Vocês acham que aqui deveria estar falta grave? É essa a dúvida de vocês. Não, a E não fala ao final por parte do empregador. A B, sim. A B, sim. A E é conduta de Josué e Marcos. Aí, vocês têm que interpretar. É isso mesmo. Ah, vocês estão na letra B, tá? Vocês escrevem, gente, ou pode abrir o microfone e perguntar pelo microfone, porque vocês escrevem faltando letra. Eu não estou entendendo onde vocês estão querendo chegar. Tá, agora entendi. Só da letra B. Ao final, sim, justa causa, que seria a falta grave praticada pelo empregador 483. Vocês entendem que deveria estar escrito falta grave e não justa causa, é isso? É isso, ó. Foi essa a dúvida que vocês estão entendendo, né? Aí, vocês ficaram em dúvida no finalzinho, porque está pelo empregador. Sim, a falta grave cometida pelo empregador, que seja justa causa, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. É isso, então, né? Ficou essa dúvida? Tá sanada? Tá tranquilo? Depois eu vou olhar o gabarito de vocês lá, tá? Mas, pelo que eu me lembro, acho que a 1 não foi das mais difíceis, ela só era a mais extensa, tá? Beleza? Tranquilo. Então, vamos para a 2 aqui. Paulo, empregado de uma empresa siderúrgica, decidiu encerrar o contrato de trabalho e sugeriu ao empregador a rescisão do contrato por mútuo acordo entre as partes. Existe essa possibilidade de rescisão? Sim, existe a possibilidade de rescisão. Deixa eu ver se há alguma dúvida que ficou. Sim, Cláudio. É isso, vou só voltar lá, gente. Presta atenção. O 482 fala da justa causa. Vou ter que abrir. Deixa eu fechar aqui, senão eu não consigo... Senão ele não faz o compartilhamento aqui. Espera só um pouquinho. Vê. E vocês estavam, inclusive, com o material na mão. Olha lá. Espera aí que não está abrindo aqui. Ah, tá. Agora eu achei aqui na minha versão anterior da prova, tá? Aqui, a dúvida de vocês é aqui, ó. Aqui, deveria estar escrito falta grave. É isso, né? É essa dúvida de vocês. Que daí o entendimento de vocês é a... Vocês estão confundindo com o nome da rescisão. Que a rescisão sem justa causa é a do 482. E a do 483 é a rescisão indireta quando o empregador. Mas o 482 e o 483, ambos são chamados faltas graves, né? Uma pelo empregado, uma pelo empregador. É esse pedacinho aqui, ó. Que aconteceu a confusão. Foi aqui, né? É essa. É essa a dúvida, não é? Não está abrindo aqui o bate-papo de vocês, peraí. Opa. Isso. É isso mesmo, tá? Eu vou fazer a análise da... Deixa eu retomar aqui. Aí. Vocês estão vendo aqui? Eu vou fazer a análise com o gabarito do concurso, tá? E... Gente, está sumindo o bate-papo de vocês. Espera aí. Achou. Nomenclatura técnica adequada, né, Guilherme? É isso mesmo, tá? É isso mesmo, ok? Tá. Eu vou fazer a análise dela. Se vocês não erraram, fiquem tranquilos, tá? Se houve problema técnico nela, a gente faz o conserto dela, tá? Essa é uma questão de OAB. Foi retirada de prova de OAB. Eu fiz apenas adaptação em uma e outra ali. Não era para constar este erro aqui, tá? Eu vou verificar se vocês tiveram algum problema prejudicados por conta disso. Se não, podem ficar tranquilos com isso, tá? Tudo bem? Combinados? Jóia. Então, vamos lá. Que nós ficamos meia hora e uma questão aqui, a gente precisa andar para frente. Mas que bom que vocês estão atentos. Vocês são espetaculares. Alguém ficou com alguma dúvida? Ficou tranquilo, né? Aqui, tá? Vou deixar até... Grifado aqui, tá? Cláudio, Yuri, o pessoal aí que questionou. Vou até deixar grifado e dou o retorno para vocês após a nossa aula, para a gente continuar. Tranquilo? Bacana. Deixe um coração. Eu não consigo pôr um coração aqui, gente. Eu não estou tão técnica quanto vocês. Vamos ver. Eu vou achar um coração aqui. Onde é que vocês acham esse coração? Mostra para mim. Gente, vocês são um espetáculo. Vocês são maravilhosos. Amo vocês. Ó, adorei. Vamos para dois aqui, então, tá? Agora eu preciso tirar isso aqui, porque senão... Beleza, gente. Vamos para dois. Isso, agora alguém apague esse mão de coração aí, por favor. Se der, eu vou ter que bloquear vocês aqui agora. Aí, deixa do ladinho. Do ladinho aí pode. Beleza. Gente, então vamos lá. Para dois, tá? Tá lembrado aqui, Jefferson? Obrigada, tá, pessoal? Vocês são incríveis. Ah, eu estou bugando mesmo. Me perdoem, mas eu estou literalmente bugando com tanta atividade, com tanta coisa que a gente está fazendo aqui. A dois é bem fácil, tá? E a dois não tem dúvida. Paulo, empregado de uma empresa siderúrgica, decidiu encerrar o contrato de trabalho e sugeriu ao empregador a rescisão do contrato por mútuo acordo entre as partes. Aqui, tranquilo, né? É a rescisão incluída na reforma trabalhista que possibilitou acordo entre empregado e empregador para a rescisão do contrato de trabalho. O empregador concordou com a proposta, concordou com o mútuo acordo e sugeriu a Paulo, então, devolução da indenização do FGTS, tá? Beleza. Tendo em vista que não gera direito ao seguro-desemprego. Então, ele disse o seguinte, como você não tem direito ao seguro-desemprego por mútuo acordo, então também tem que fazer a devolução do FGTS, da multa do FGTS, que é a indenização. Nesse sentido, assinale a correta. Então, vamos lá. Não é lícito a devolução da indenização. Até aqui, tá correto porque não é lícito. E a dispensa por mútuo acordo gera o direito ao recebimento do seguro-desemprego. Gera direito ao recebimento do seguro-desemprego? Não, mútuo acordo não. O empregado não pode solicitar tal rescisão, uma vez que não há previsão legal. Sim, há previsão legal da rescisão por mútuo acordo, tá? O acordo entre as partes. C. É ilícito o pedido do empregador de devolução da indenização? Sim, é ilícito, é fraude, é ilegal. D. A dispensa por mútuo acordo gera o direito ao recebimento do seguro-desemprego e saque total do FGTS? Não. Não gera direito ao recebimento do seguro-desemprego e o saque do FGTS é de apenas 80%. Belezinha? Ok? E. O empregador tem direito de reaver a indenização, tendo em vista que a iniciativa do encerramento do contrato foi do empregado? Alguma dúvida? Na 2? Questão bem fácil, né? Bem tranquila. Alguma dúvida? Então, bate-papo aqui. Dá o clear. O que é, Guilherme, o clear? Ah, era pra limpar, né? Beleza. É que agora que apareceu aqui. Obrigada, Guilherme. Vocês são maravilhosos, gente. Eu postei hoje no Facebook uma professora que estava com dificuldades, ela começou a chorar e os alunos ajudando ela. Aí eu até postei lá, eu falei, meus alunos me ajudam também maravilhosamente, tá? Porque muitas coisas que eu fui adaptando aqui no Zoom foi com a ajuda de vocês. Tanto daí, quanto os daqui, tá? Seus lindos e lindas. Quatro minutos. Dá pra responder a três aqui pra gente abrir a próxima sala, tá? Porque a três é uma questão muito fácil também sobre FGTS, tá? Vou fotografar o finalzinho aqui, ó. Beleza. Jurema, empregada doméstica, procura um advogado para se inteirar sobre o FGTS, que vem sendo depositado mensalmente pelo empregador na sua conta vinculada junto à Caixa Econômica, na razão de 8% do salário e cujo valor é descontado juntamente com o INSS. Com relação ao desconto do FGTS, assinale a afirmativa correta. Primeira coisa, se eu falei em aula física, falei depois na revisão. Que não podemos confundir o desconto do FGTS, que não é descontado, que é a obrigação do empregador, com o desconto para a Previdência Social, tá? Então, cabe desconto? Essa foi dada de presente. A dois e a três, né? Várias aqui de presente pra compensar a confusão que nós fizemos da um aqui. Ah, não cabe depósito de FGTS da empregada doméstica? Cabe, a Lei Complementar 150 trouxe a possibilidade, a obrigatoriedade do depósito de FGTS, né? Antes disso era facultativo. B, o FGTS não poderia ser descontada, pois é obrigação do empregador? Tá? A, B, só um pouquinho, tá, Claudio? Já volto lá. O FGTS não poderia ser descontado, pois é obrigação do empregador? Sim, obrigação do empregador, tá? C, o empregador, por se tratar de empregada doméstica, somente poderia descontar metade do FGTS depositado? Isso não existe, não tem previsão legal, se não pode, não pode descontar nenhum valor. O empregador está correto em relação ao desconto, pois o FGTS é obrigação do empregado, de forma nenhuma, obrigação do empregador. A conduta do empregador é regular, tanto em relação ao percentual, quanto ao desconto? Também de forma nenhuma, tá? 2C, beleza, Claudio, tá? Respondido aqui, ó. Onde você estava? Você saiu da sala, que a gente estava nela aqui, respondendo questão por questão. Belezinha? Gente, a gente tem um minuto aqui. Eu vou... Vocês já vão abrir a outra sala aqui, tá? Depois eu mando a terceira, porque ela agendou duas aqui. A terceira não agendou, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Então, tá. Eu vou iniciar lá, daí vocês já entrem rapidinho na próxima lá, pra gente fazer a parte 2, tá? Ah, Claudio, fica tranquila, a gente resolve ela, tá?